Bate-Bola SC O que foi proposto É o primeiro que faz com o Clever Então, temos torneios, mas não no nível internacional Mas há campeonatos com outros países, não com o Brasil? Ou apenas com o Brasil? O UIF 7 é a intenção de ser os países do Mercosur, mas ainda não Só com o Brasil Como foi a experiência de ter um árbitro, um juiz aqui Habitando jogos de Brasil, de equipos brasileiros? Bom, é algo que se propuso, já que a competência lhe suma Não vem somente o que venga a Chile, Uruguai, Argentina, qualquer Só que tenha localidade, mas que também venha e seja experiência para os árbitros Eles vão levar a experiência para as próximas competências E a próxima competência é no próximo ano? Já em 2020? E já podemos anunciar que para 2020, dezembro Dezembro de 2020 haverá outra competência Com mais equipos? Mais grandes equipos? É o objetivo, como comentábamos hoje Que tenha mais países integrados Bom, obrigado Muito obrigado, Hugo, por essa entrevista E também pela organização dessa Copa, que foi histórica Muito obrigado a vocês por nos receber É muito boa gente e muito bom material de trabalho para que isso siga crescendo Porque estamos a crescer todos em conjunto Seguramente, seguramente, graças a vocês Bate-Bola SC O esporte amador em destaque E aí 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 E aí